A Zagalo Importados não é um depósito de tapete oriental, é uma loja muito selecionada. O que entra aqui, só entra porque tem uma baita qualidade, porque é quase que uma raridade, eles até tem raridades especiais aqui, e tem assim um preço muito bom, um preço promocional, eles vão dividir pra vocês em duas vezes, e aquele atendimento personalizado de loja de primeiro mundo, tá? Então você que é fã de uma boa qualidade, de um bom atendimento, essa é uma loja feita pra você. Eles estão fazendo a seguinte promoção, separaram alguns tapetes, você vai pagar em duas vezes, e, bom, só leva se você não quiser, porque o preço realmente tá muito baixo, não é verdade, Yasmin? Eu vou começar mostrando um tapete que é belíssimo, é um tapete indiano, ele tem até um desenho parecido com um tapete chinês, mas é bem diferente, uma outra qualidade, outra coisa. Gente, isso aqui é lã natural, em nó persa, é um tapete bárbaro, tá saindo quanto metro quadrado? R$168,00 o metro. R$168,00 o metro quadrado, que lindurre! É um mais lindo que o outro que eles têm aqui pra oferecer. Olha que desenho diferente, eu duvido que você já tenha visto um quilinho do ritão bonito quanto esse. Está saindo quanto metro quadrado, Yasmin? Ele está saindo R$27,00 o metro. R$27,00 o metro, uma baita qualidade. Eles têm aqui jogo americano em jacara indiano, o par tá saindo R$8,00, tá? Esse tapete aqui, até uma novidade no Shop Tour, ele também é indiano, o nome dele é? É, tapete em juta, R$90,00 por R$1,50, R$20,00 a peça. Tapetinho de telefone aqui, você vai encontrar um mais lindinho que o outro, qualquer um quanto? R$6,00 a peça. R$6,00 a peça. E esteira agora que está calorzinho pra você levar pra praia, tá saindo? Ele está saindo R$20,00 a esteira. R$20,00 a esteira, que depois fica uma bolsinha como essa daqui, prática pra você carregar. De segunda a sábado, eles estão te esperando na Avenida Ibirapuera. R$2778,00. Telefone? R$240,00 4248. Se apressa, essa promoção é só até o final do mês. A Galo Importados é 10.